Olá, sejam todos muito bem-vindos ao resumo de hoje da novela Império. Não esqueçam de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Terça-feira, 3 de agosto, no capítulo de hoje. Ainda aguardando por José Alfredo na empresa, Maria Marta vai até a recepção e pergunta para a secretária onde está seu marido, que até agora não apareceu na sala de reunião. Valkyria informa que José Alfredo saiu há bastante tempo e ordenou que ela não falasse absolutamente nada, além de pedir para que Marta e os filhos permaneçam na joalheria Império. Ela avisa que ele precisou sair, mas logo irá retornar para o trabalho. Ao descobrir que está há mais de uma hora aguardando o comendador, Marta fica revoltada e volta para a sala de reunião, avisando aos filhos que eles estão esperando todo esse tempo à toa. Desconfiando de que Cristina saiba do paradeiro do pai, Clara pede à secretária que chame sua irmã mais nova, mas é informada de que a sobrinha de Cora saiu à expressa sem nem avisar para onde ia. Enquanto isso, na mansão, Merival questiona o comendador se ele realmente tem certeza que deseja passar o poder da Império para Cristina, caso algo lhe aconteça. José Alfredo então avisa que nunca esteve tão decidido a fazer algo como agora. Enquanto prepara o prato solicitado por Beatriz, Vicente manda um de seus ajudantes pegar camarão no refrigerador. O chefe de cozinha avisa que para a esposa do dono do restaurante, o prato precisa sair bem caprichado. E ao ouvir que é a mãe de Henrico que está no salão para almoçar, Felipe fica bastante apreensivo. Enquanto isso, no hotel, Henrico denuncia o restaurante de Vicente para vir de lança sanitária. Acompanhado de Merival, José Alfredo recebe Cristina na mansão. Ele avisa que é um dos dias mais importantes de sua vida e pede para que a filha de Eliane leia com atenção todos os papéis, pois a vida dela irá mudar daqui para frente. Percebendo que a moça está com medo de assinar os papéis, o comendador deixa claro que estará sempre ao lado de Cristina e aproveita para avisar que de todos da família, Lucas será de grande valor para que ela seja uma vitoriosa. Cristina então aceita assinar os papéis. Tentando uma oportunidade para se aproximar de Daniele e sabendo por Maria Marta que a moça está morando no hotel, Maurílio procura a esposa de José Pedro para ter uma conversa. Mesmo notando que a moça não quer muito papo, Maurílio diz que quer ajudá-la e se disponibiliza caso ela precise conversar com alguém. Depois de não conseguir impedir que Severo faça a aposta com o dinheiro que conseguiu arrancar do comendador, Magnolia fica sentada com o marido aguardando o resultado do jogo. Ao assistir a partida pela televisão, Severo desmaia ao descobrir que o cavalo que ele apostou está em última colocação. Desesperada e com medo de ficar viúva, Magnolia grita por ajuda enquanto abraça o marido que segue caído no chão. Depois de receber uns tapas da esposa, Severo acorda e descobre por um outro apostador que o cavalo no qual havia apostado saiu de último lugar para o primeiro, sendo o grande ganhador da corrida. Sem acreditar que acertou a aposta, Severo desmaia novamente. Magnolia consegue acordar o marido mais uma vez e os dois comemoram que ficaram milionários. Retornando para Império, Cristina reúne todos na sala e avisa a Maria Marta e seus filhos que José Alfredo cancelou a reunião e deixa todos muito irritados. João Lucas especula que o comendador tenha feito tudo isso para fazer algo escondido, deixando a família toda de fora. Marta tenta contato com o marido pelo telefone, mas não consegue falar com ele. Depois de tanto aguardar por uma noite de amor, Cora encontra José Alfredo no quarto do hotel. A tia de Cristina reaparece mais jovem como nos velhos tempos e deixa o comendador bastante assustado. Ele questiona se é algum tipo de brincadeira ou alguma mágica e grita chamando pela megera. Bem mais nova, Cora revela que rejuvenesceu por ele e que sempre o amou. Ele cobra se ela levou os diamantes e Cora avisa que só irá entregar depois que ele cumprir contrato de passar uma noite com ela. Os dois brindam com o champanhe e bem na hora H, Cora acaba adormecendo sem ter sua noite de amor com José Alfredo. Pelas ruas cumprindo o comprometido que fez a Beatriz, Amanda procura por Leonardo. A sobrinha de Maria Marta passa por vários outros moradores de rua e se questiona como eles conseguem sobreviver naquela situação. Enquanto isso, Cláudio conversa com Beatriz e pergunta se Leonardo e Amanda já tiveram algum caso. Mesmo deixando a esposa chateada com o assunto, Cláudio diz que quando conheceu Leonardo, ele namorava uma mulher, mas que depois só se sentia atraído por outros homens. esse foi o resumo de hoje da novela Império. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Obrigada por assistir o vídeo e até o resumo do próximo capítulo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho